Oi. Espero que todos estejam bem, que tenham tido um bom final de semana. Bidipó, me dá o meu livro e o meu estojo que está atrás de você, que eu esqueci. Eu sou ótima. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Bom, como todo mundo sabe, o período de avaliação já está próximo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Como todo mundo sabe, já está próximo e, graças a Deus, a matéria do primeiro bimestre nós já demos. Então, a gente está no processo de exercício, de revisão, enfim. Então, estamos utilizando mais o caderno do que o próprio livro, porque a gente já está no fim do nosso livro, módulo 1. Agora, em especial, nós temos três aulas hoje e nós vamos encerrar o nosso livro hoje. Peguem o livro, por gentileza, que essa aula nós vamos fazer a última atividade que tem nele, o módulo 1. Espera aí, que eu estou abrindo na página errada. Um minuto. Pronto. Bom dia, João. Peço a gentileza que vocês abram o livro na página 94. Página 94 do livro, módulo 1. Me leva de volta para a escola, foi ótimo. Página 94, módulo 1. Bom, se vocês perceberem, essa matéria nós já demos, tá? Então, trata-se de uma matéria que a gente já conhece. Então, o que eu quero de vocês? Eu darei exatos 10 a 15 minutos no máximo para vocês fazerem as páginas 94, 95 até 97. Então, 94 a 97. Vocês, por gentileza, façam agora. Pois trata das matérias que a gente viu ao longo do bimestre. Oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial. Então, tentem fazer sozinhos, que depois eu vou corrigir e explicar ao mesmo tempo. Ok? Então, vamos, por favor. Daqui a pouco eu abro o microfone novamente para a gente corrigir. Tá? Tá? Tchau. 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 Perdão. Portela, perdão. Vou repetir. Pode. O mesmo processo que eu fiz semana passada... Você leu meu lado, né? Para que vocês pudessem entregar ao longo do dia, vai ser a mesma coisa hoje. Está bem? e aí vocês podem deixar com Tia Marisa. Agora foi, né? Desculpa. Pronto. É, a Vitória me mandou mensagem pedindo pra eu avisar que a internet tá ruim. Não, é... Ah, tá. Obrigada. Pra mim era uma outra coisa. Tá, joia. Obrigada, Pedrão. Obrigada por ter avisado. Obrigada. 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 Pessoal de casa, só pra salientar aí, eu não sei se alguém teve dificuldade ou não. Na número 1 da página 94, vocês juntarão as duas frases com uma conjunção. Eu dei, eu fiz logo a número 1, letra A, pro pessoal aqui da sala. Então, exemplo. Faça um silêncio, estou estudando. Eu tenho que juntar as duas e utilizar uma conjunção explicativa. Aí eu posso pôr, faça um silêncio, pois estou estudando. Então, eu juntei as duas orações utilizando uma única conjunção. Tá bom? É isso que vocês irão fazer na número 1. E aí, eu vou pôr, faça um silêncio. 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 E aí, eu vou pôr. E aí, eu vou pôr. E aí E aí, eu vou pôr. E aí 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 Pessoal que está em casa, eu vou fazer a chamada agora e depois do recreio eu faço novamente, tá bom? Porque como são três aulas, vou fazer uma agora e uma depois do recreio, tá bom? Então vamos lá. Adam está aqui comigo. Amanda Lopes, tá aí Amanda? Tá, né, meu amor? Ana Clara está aqui comigo. Andiara. André Luiz. Presente. Obrigada. Ana Luiz, as duas Anas estão aqui comigo. Bia, Beatriz Ferreira. Obrigada, meu amor. Caio? Caio, tá aí? Eu vi, minha filha. Eu vi que você caiu. Eu vi, pode deixar, tá? Eu te dei presença. Eu vi na hora que eu chamei, você caiu. Eu vi. Tá? Espera aí. Dá um minuto. Quando eu estou no lugar errado, sempre faço isso. Um minuto. Vamos lá. Nove, Caio respondeu. Obrigada. Davi está aqui comigo. Gabi, Gabriela Vitória. Gabi, 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 Gabi. João Gabriel está aí? Online? João Guilherme? João Guilherme está aí? Não? João Pedro Portela está, já falou até comigo. João Pedro Goulart está aqui comigo. João Vitor Vidipó também está aqui. Júlia Marinho? Obrigada, Júlia. Júlia Passeri? Está aí? Cailane está aqui comigo. Leandra? Leandra? E você... Está aí? Não? Letícia? Eu? Obrigada, meu amor. Lucas Vicente? Bom dia, Lucas. Tudo bem? Está sem áudio? Tudo bem, não? O que houve? Perguntei, tudo bem, não? Luiz Gustavo? Ah, tá, entendi. É, entendi. Luiz Gustavo? Luiz Gustavo está aí? Não? Não? É. Michael? Eu. Parabéns, tá, Michael? Eu vi que você fez aniversário. Deus te abençoe, tá? Muita saúde, tá? Muita paz. Maria Eduarda? Não? Matheus Mendes? Não? Nicolás Gabriel? Eu. Obrigada. Pedro também está aí, já falou comigo. Renan? Renan está online? Ele faltou mesmo, né? Ele faltou mesmo, né? Depois eu estou somando ali, porque eu tenho que ver o que eu vou fazer. Tá. Será que você precisa ver depois? Eu vou botar as coisas melhor. Sara? Pia, desliga o seu microfone, meu amor. Sara? Sara Pontes? Não? Vitor? Vitor Pereira? Oi, meu amor. Bom dia. Bom dia. Vitória Gonçalves? Não? Vitor Costa? Não? E Vitória de Andrade? Presente. E Vitor falando já. É, agora que eu vi, agora que eu vi. Obrigada, Vitória. Obrigada, Vitor. Agora que eu vi, tá? Pronto. Mais cinco minutinhos e eu vou corrigir as páginas, tá bom? Todas elas. Então, vamos lá. Adão. Tchau. 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 Amor de minha vida de casa. Cinco minutos, tá? Tchau. 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 João Portela. Eu falei para você, eu falo para eles também. João Pedro Portela. Oi. Deixa eu te falar uma coisa. O texto, a redação que eu pedi para hoje, eu venho pegar amanhã de manhã, tá? Aí, se você quiser também entregar amanhã de manhã, não tem problema. Mas eu venho pegar umas nove horas, tá bom? Entendeu? Professora? Oi, pode falar. O meu resumo foi até 35 linhas, tem problema? 30 e? 35. Não, tá bom. Tá bom. Ok. Então, Andiara, é sim. Mas caso, exemplo, o seu responsável amanhã saia para trabalhar amanhã de manhã cedo e possa passar aqui na escola, não tem problema nenhum. E eu vou pegar amanhã de manhã. Ah, Lucas, não faça isso, porque eu avisei durante a nossa aula o que era para fazer e quando era para entregar. E você estava aqui. Ah, pode. Eu venho de manhã buscar. Vocês podem trazer que eu venho pegar. Eu estou falando para eles online, que é mais difícil, né? Mas vocês podem me entregar amanhã. Amanhã eu venho, nove horas, bato aqui e pego, tá bom? Não, sem problema. Não, vou corrigir agora. Eu tenho o dever de casa para corrigir, não tenho? Não, tem um que vai ficar, que eu vou dar essa matéria de novo depois. Tá? O antigo, Gabriel Freion, o antigo. Eu vou corrigir o recente. Quando o vídeo voltar do banheiro, nós vamos corrigir. É, vamos corrigir. É, vamos corrigir. O antigo, Gabriel Freion, o antigo, o antigo, o antigo, o antigo. É, vamos corrigir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amores, vamos corrigir. Pronto, o vídeo já voltou. Eu estava esperando, né? Ele voltar. Página 94, por favor. Na número 1, como eu já havia explicado anteriormente, vocês vão juntar as duas orações colocando uma conjunção. Então, a número 1, letra A eu já havia feito, né? Façam silêncio, pois estou estudando. Não esqueça da vírgula, façam silêncio, vírgula, pois estou estudando, tá? As coordenadas explicativas também estava no caderno. Vocês poderiam usar outra também. O porquê na coordenada explicativa pode ser usado. Então, façam silêncio. Porquê estou estudando, não tem problema nenhum. Porque na oração coordenada, o porquê equivale à explicação. E na oração subordinada, o porquê equivale à causa, tá? Então, tudo isso também tinha no caderno, tá bom? Então, vamos lá. Dormi muito bem, ainda estou com sono. Adversativa, ideia contrária, oposta. Então, dormi muito bem, porém, estou com sono, tá? Então, dormi muito bem, vírgula, mas estou com sono. Ou, dormi muito bem, vírgula, porém, estou com sono. Alguém colocou outra que não seja mais ou porém? Não? Então, tá bom. Então, vamos lá. Letra C, conclusiva, o nome já diz, nos remete à conclusão. Então, logo, por isso, portanto, tá? São as mais utilizadas nesse caso. Então, vamos lá. Estou com fome, logo, quero comer. Estou com fome, por isso, quero comer. Estou com fome, portanto, quero comer, tá? Então, pode ser uma dessas três. Não se esqueçam da vírgula. Estou com fome, vírgula, logo, quero comer, tá bom? Na letra D, tem mais uma explicativa. Sejam mais rápidos, estamos atrasados. Sejam mais rápidos, vírgula, pois, estamos atrasados. Sejam mais rápidos, vírgula, porque estamos atrasados. Qualquer uma, aí, vai se encaixar perfeitamente, sendo explicativa. Pessoal de casa, ok? Posso seguir? É uma correção, então, a gente vai falando, tá? Posso ir? Sim. Tá ótimo, então. Número 2, analise os períodos a seguir e assinale sua classificação correta. Número 2, letra A, eu acho que você não deve desistir agora. B, eu sempre quis nadar no mar, mas nunca tive coragem. C, meus amigos me chamaram para uma festa no próximo fim de semana. Lembrando a primeira matéria do ano letivo, de 2021, frase, oração e período, a gente, lembrando disso, a gente, automaticamente, vai conseguir responder a essa questão. Na número 2, qual seria a letra correta? Muito bem, Ana Luíza. A alternativa A, eu acho que você não deve desistir agora. É um período composto por subordinação. Por quê, professora? Porque o que é uma conjunção que insere oração subordinada, tá? Então, por isso que é um período composto por subordinação. Eu sempre quis nadar no mar, mas nunca tive coragem. Fizemos uma parecida na número 1. Essa é a adversativa, então é um período composto por coordenação. E, por último, meus amigos me chamaram para uma festa no próximo fim de semana. É um período simples. Pois, é, porque ele vai possuir somente um verbo, chamaram, e aí nós não temos nenhuma conjunção. Mas, professora, para, não é? Aqui, não. Aqui ele não está dando fidelidade, aqui ele está sendo como uma preposição, tá? Então, a letra A, período simples. Letra A, período composto por subordinação, período composto por coordenação e período simples. Número 2, vocês vão marcar com o X a letra A. Número 3, leia o período a seguir e assinale a alternativa correta. Ou você escolhe sua cor favorita, ou você aceita qualquer uma. Qual seria a alternativa? Letra D. D, D de dado. Trata-se de um período composto por coordenação em que ambas são alternativas. Lembra? Ou, ou, ora, ora, quer, quer. São conjunções que dão a ideia de alternância. Então, classificada como alternativa. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Ou uma coisa, ou outra. Então, é a alternativa. Número 3, letra D. D de dado. Deixa eu botar aqui, ok, para essa página. Página 95, virando a folha aí. Número 4. Leia os períodos a seguir e pontue-os quando necessário. Tá? Então, vamos colocar somente quando houver necessidade. Eu pretendo viajar nas férias, vírgula. Mas ainda não sei para onde. Então, na letra A, número 4, letra A. Eu pretendo viajar nas férias, vírgula. Mas ainda não sei para onde. Essa vírgula, ela é obrigatória, porque trata-se da inserção de uma oração subordinada adverbial, adversativa. Então, toda vez que se coloca uma oração adversativa, tem que ter uma vírgula antes dela. Tá bom? Então, vamos lá. Letra B, nós vamos trabalhar com enumeração, palavras enumeradas. Então, todas têm que possuir vírgula. Procurei, vírgula. Perguntei, vírgula. Questionei, vírgula. Tudo foi em vão. Tá? Então, vocês, por favor, coloquem vírgulas onde eu falei. Procurei, vírgula. Perguntei, vírgula. Questionei, vírgula. Tudo foi em vão. Ou seja, são diversas ações colocadas numa mesma frase. Mas se eu digo para vocês assim, fui à feira, comprei maçã, banana, melão e uva. Maçã, banana, melão, tem que ter a vírgula. Maçã, vírgula, banana, vírgula, melão e uva. Entenderam? Então, quando formos enumerar verbos, ações, qualidades, enfim. Quando formos enumerar palavras numa mesma frase, ela tem que vir separada por vírgula. Tá? Gente, falar de máscara. Tem hora que parece que eu vou engolir a máscara. Porque ela entra assim, ó, na minha boca. Horrível. Vamos lá. Na letra C agora. Chegamos cedo para a sessão e a sala já estava cheia. Então, reparem. São duas orações, orações coordenadas, porque nós temos esse Ezinho aí e vai ter que ter uma vírgula antes dele. Tá? Até mesmo por questão de respiração. Chegamos cedo para a sessão, vírgula, e a sala já estava cheia. São duas orações independentes, coordenadas. Então, precisa haver uma vírgula entre elas. Tá bom? Letra D. Voltarei ao cinema na próxima semana, pois gostei muito do filme. Mesma explicação da letra C. Oração coordenada. O pois aí equivale a uma explicação. Então, o pois, quando equivale a explicação, sempre virá acompanhado de vírgula. Tá? A vírgula virá sempre antes do pois, para nos dar a ideia de explicação. Tá bom? Então, voltarei ao cinema na próxima semana, vírgula, pois gostei muito do filme. Tá? Letra E. Oração alternativa aí. Oração coordenada alternativa. Ou você se apressa, vírgula, ou não chegaremos a tempo. Tá? Número 5. Leia a notícia a seguir e responda as questões. Nível do mar no Brasil deve crescer até 30 centímetros. Estudo envolvendo mudanças climáticas diz que a alteração irá influenciar cidades até 2100. Pesquisa realizada pelo PBNC, Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, grupo científico que desenvolve estudos temáticos sobre o país, mostra que o nível do mar deve crescer entre 20 e 30 centímetros até o ano de 2100. O aumento da temperatura mundial, os fortes períodos de chuva e as enchentes cada vez mais comuns são fatores influenciadores. A preocupação agora gira em torno das cidades que ficam em áreas perto dos mares. Perca de 60% da população brasileira habita as faixas costeiras, fazendo com que diversos municípios e capitais estejam em estado de alerta. Entre as 42 regiões metropolitanas brasileiras, 18 estão localizadas nesse tipo de zona próxima das águas. Gente, São Gonçalo é uma delas, tá? E terá que lidar com o futuro novo nível do mar. Claro que em 2100 nós não estaremos aqui se ninguém vai virar semente. Mas se torna preocupante de qualquer maneira, né? Então, vamos lá. Número 5, letra A. Por que o fato noticiado merece atenção? Quem pode me responder? Vocês também, pode falar. Ninguém? Porque o mar pode fazer o quê, amados? Invadir algumas cidades litorâneas. Número 5, letra A. Por que o mar pode invadir algumas cidades litorâneas? Número 5, letra B. Quais são os principais fatores que influenciam o fato noticiado? O aumento da temperatura, os fortes períodos de chuva e as enchentes? O aumento da temperatura, os fortes períodos de chuva e as enchentes? Nossa, já bateu o sinal de 9, 10. O aumento da temperatura, os fortes períodos de chuva e as enchentes? Ah, não. Para. Guarda aí. Oi. Fala, Davi. É, o aumento da temperatura, os fortes períodos de chuva e as enchentes. Letra C. A qual dos substantivos abaixo equivale a oração em destaque no corpo da notícia? Nível do mar no Brasil deve crescer até 30 centímetros. É essa a notícia. E aí está assim. Que o nível do mar deve crescer entre 20 e 30 centímetros até o ano de 2100. É essa parte que nós temos que avaliar. Então, a qual dos substantivos abaixo, a qual dos substantivos abaixo equivale a oração em destaque no corpo da notícia? Aumento, diminuição ou alagamento? Aumento, diminuição ou alagamento? Então, assinalem com um X, por favor. Professor. Oi. A letra B aqui. Você estava onde, Nicolás? Em qual planeta? Marte? Meu pai amado. O aumento da temperatura mundial, os fortes períodos de chuva e as enchentes. Eu repeti essa frase quantas vezes? Umas três ou quatro, né? Porque até para dar vida, também eu repeti. É, eu sei. Você era meio que atrasildo, né? Você, ainda bem que você sabe, né, Adam? Que você realmente... Então, vamos, pessoal. Que o nível do mar deve crescer entre 20 e 30 centímetros até o ano de 2100. Nós aprendemos que a conjunção Q, ela insere uma oração subordinada? Su? Substantiva. Então, todas as orações subordinadas substantivas são iniciadas pela conjunção Q. As orações subordinadas substantivas desenvolvidas. Então, sabendo disso, na letra D do número 5, classifique a oração em destaque no corpo da notícia. Oração subordinada substantiva. Quem fez essa? Você fez, Ana? Conseguiu fazer? Não? Então, vamos lá. Grupo científico que desenvolve estudos temáticos sobre o país mostra que o nível do mar deve crescer entre 20 e 30 centímetros até o ano de 2006. Quem é que mostra isso para a gente? O grupo científico. Grupo científico veio antes ou depois do quê? Veio antes. Então, a frase não é subjetiva. Vamos por eliminação. O que veio antes do quê? Mostra é nome ou verbo? Verbo. Veio acompanhado de preposição ou não? Então, nós aprendemos que quando o verbo vem acompanhado de um complemento sem preposição, esse verbo será verbo transitivo direto e o seu complemento objeto direto. Transformando isso para a oração subordinada substantiva, ela será oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, o número 5, letra D, oração subordinada substantiva objetiva direta. Está virando o olho para mim? Está virando o olho para mim? A matéria. É recíproco com matemática. Substantiva objetiva direta. O Francis está ali, eu explicando o Francis. Virando o olho. Então, vamos. Página 96. Letra E. Assinale. V ou S. Vamos lá, então. A oração complementa o sentido do verbo mostrar. Verdadeiro, porque é uma objetiva direta. Trata-se de um complemento verdadeiro. A oração exprime a ideia de contrariedade em relação ao verbo mostrar. Falso, porque é uma oração subordinada substantiva, então não nos dá ideia de contrário. Aí, teria de ser adverbial e não substantiva. A oração complementa o sentido da palavra pesquisa. É falso, porque complementa o sentido do verbo mostrar. Então, não está ligada a pesquisa. E, por último, a oração não necessita de preposição, pois complementa um verbo transitivo direto. Verdadeiro, porque ela é objetiva direta. Então, a ordem na letra E ficou V, F, F, V. Na página 96 ainda temos uma notícia. Cobertura 4G está disponível a 91,3% da população brasileira. Apesar da disponibilidade do serviço, a quantidade de acesso ainda não é satisfatória. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Telecomunicações, a Telebrasil, a cobertura 4G atingiu 3.608 municípios brasileiros em janeiro de 2018. O número equivale a cerca de 91,3% da população. A tecnologia que entrou em vigor a partir de 2012 teve um considerável crescimento no país. Cerca de 2.500 municípios receberam um novo serviço de novembro de 2016 a janeiro de 2018. Um aumento de 76% só nesse período. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, um tag, sigla em inglês, divulgou um relatório que apresentou o Brasil em quarto lugar no ranking mundial de usuários de internet. Somando-se os acessos por meio de redes fixas, wi-fis, imóveis, 3G e 4G, chegamos a 234 milhões de acessos em 2017. Os números parecem satisfatórios, mas deixam a desejar quando comparados ao total da população. Dados da União Internacional de Telecomunicações mostraram que cerca de 40% da população brasileira não possui acesso à internet. Um número muito alto comparado a países como Reino Unido, que tem 6% de sua população sem acesso à internet, Japão, 8%, Alemanha, 10%, Estados Unidos, 24%. Brasil, como sempre, foi dado. Vamos lá. Página 97, depois de lermos a notícia. Os dados apresentados na notícia mostram o lado positivo e o lado negativo do acesso à internet no Brasil. Explique esses dois lados. O lado positivo, pessoal, é que a internet está disponível a quase todo mundo, a quase toda a população brasileira. E o negativo é que 40% ainda não tem acesso. Então, o lado positivo, a internet está disponível a quase toda a população. E o lado negativo é que 40% ainda não tem internet. E o lado negativo é que 40% ainda não tem internet. Vamos lá. Oi? O lado positivo é que a internet está disponível a quase toda a população. Esse é o positivo. E o negativo é que 40% da população ainda não tem internet. Tá? Então, tá bom. Letra B. A que possível conclusão o leitor pode chegar quanto à causa da falta de acesso à internet de cerca de 40% da população brasileira? As condições o quê, pessoal? Financeiras, com certeza. Então, a falta de condições financeiras para pagar por esse serviço. João Pedro Portela. Estamos na página 97. Letra B agora, lá em cima. Letra B. A resposta é... Está relacionada à falta de condições financeiras para pagar pelo serviço. Para pagar pelo serviço. Nada, querido. Não por isso. Letra C. Releia o período a seguir e justifique o uso da vírgula empregada. Os números parecem satisfatórios, mas deixam a desejar como comparados ao total da população. Amores, é só prestarmos atenção em tudo que nós já falamos até agora. O mas, ele se trata de uma conjunção adversativa. E todos nós aprendemos que tem que ter uma vírgula antes dele. Então, como é que a gente pode colocar isso aí? A vírgula está antecedendo... Repito, Pedro. Só um momentinho, por favor, tá? Letra C. A vírgula está antecedendo... A oração coordenada... A oração coordenada sindética... A vírgula está... A oração coordenada sindética adversativa. Oração o quê? Coordenada... Sindética... Adversativa. Estou colocando a B no chat, tá bom, Pedrão? Aí você veja, por favor, com calma, tá? Você conseguiu, Pedro, pegar a letra C? Sim. Tá bom, então. A letra B já está no chat, tá bom? Aí você pode copiar com calma, tá? É... Vou continuar, tá bom? Letra C. Não, perdão. Letra D agora. Agora releia o seguinte trecho. Dados da União Internacional de Telecomunicações mostraram que cerca de 40% da população brasileira não possui acesso à internet. Como é classificada a oração em destaque nesse trecho? Ela está sendo introduzida pelo quê? Então, nós já sabemos que ela é o quê? Oração subordinada substantiva. Tá? Então, aí, se a gente for por parte, por eliminação, ela vai ser oração subordinada substantiva objetiva direta. Ana Clara, João Pedro... É, João Pedro não. Adam, levanta a cabeça. Adam, meu amor. Adam Douglas, levanta a sua cabeça. Fui eu que falei, tá? Não, assim não. Levanta, meu amor. Você quer... Oi, querido. João, seu irmão. Não tem como não falar que não é, porque é muito parecido. Tudo bem, meu amor? Tudo certinho? Já, não sei. Eles são muito iguais, né? Acho uma graça. Então, vamos. Na letra D, oração subordinada substantiva objetiva direta. Aí, tá vendo? Página 97, letra D, de dado, oração subordinada substantiva objetiva direta. Aí, nós teríamos que justificar. Por quê? Né? Aí, a gente pode pôr. Pois complementa o verbo mostrar. Pronto. Tá no chat, pessoal de casa. Tá no chat, vamos lá. Letra E, agora. Releia o trecho a seguir e sublinhe nele a oração subordinada substantiva a positiva, tá? Qual seria a parte que teríamos de sublinhar? Toda ela depois dos dois pontos, tá? Então, vocês vão sublinhar cerca de 2.500 municípios até período, tá? Então, na letra E, sublinhem todo o trecho após os dois pontos. Tá bom? Estou pondo aqui para as pessoas de casa também terem acesso. Pode, amor. Só estou corrigindo, né? Mas pode. Vamos lá. Agora, responda. Qual é a importância da oração subordinada substantiva a positiva para a notícia que você leu? Vamos por parte. A tecnologia que entrou em vigor a partir de 2012 teve um considerável crescimento no país. Se a frase fosse até aí, teria sentido, estaria correta. No entanto, o aposto, que é um acréscimo que nós aprendemos desde o oitavo ano, o aposto, ele é um termo que aparece para somar informação, ele vai vir aqui, fazer exatamente isso. Então, vocês vão colocar. Apresenta uma informação, tornando o texto mais claro. Vou colocar aqui. Sim, não, não, meu amor. É para o pessoal de casa saber. Você vai sublinhar aí, Adam. Começa no cerca, depois de dois pontos, até o final. E na letra E, nós temos uma pergunta embaixo. Aí você vai colocar. Apresenta uma informação. Deixa eu botar aqui também no chat. Apresenta uma informação, tornando o texto mais claro. Vocês aprenderam no oitavo ano que, quando a gente estuda aposto, nós aprendemos que aposto é um termo acessório. Ele traz mais informações sobre uma determinada coisa. Então, aqui ele fez exatamente isso. Trouxe mais informações ao que já havia sido anunciado anteriormente. Tá bom? Ficou faltando a página 98. Façam agora para mim, por favor, que ainda é de acordo com a oração subordinada adverbial. Façam, por favor. Neste momento. Eu vou deixar aqui. Ficou faltando. Na ordem, na ordem, na ordem. E você pode botar, exemplo, na letra D, você pode fazer uma adaptação. A professora avisou que se atrasaria hoje, portanto, vamos aguardá-la. Para você não repetir, vamos aguardar a professora. Para ficar numa linguagem mais culta, você pode fazer isso. A professora avisou que se atrasaria hoje. A professora avisou que se atrasaria hoje. Vai fazer na número 7 exatamente o que vocês fizeram na número 1, ok? Só que lá vocês classificaram, né? Aqui vocês vão criar, inserindo aí a conjunção também, tá? Bem parecido o dever. Lembrando que terá de fazer as alterações necessárias, tá bom? Mas ele não tomou. Então, a melhor aí que vai ficar, Vidipó, é Pedro não tomou água, nem tomou suco. Ou então, nem suco. Não precisa nem repetir o verbo, o mesmo verbo, duas vezes, tá? Pedro não tomou água, nem suco. O nem é uma conjunção aditiva. Pode colocar. Pode colocar. Tchau. Não, não. Não. Pode colocar. Ana, Ana Luísa, você pode ver no seu livro se tem alguma interpretação de texto ainda para fazer? Por favor. Porque eu estou com o outro livro, eu não trouxe o meu livro cheio de marcação, esse aqui é outro. Tenho, tenho sim. Espera só um pouquinho que meu estojo... Tem, né? Você pode me falar, por favor? A página. É do dois? Eu vou ver. No módulo dois? Ah, do capítulo dois? Sim, pode ser. Tem qual é a página. Quarenta e seis? Nada, amor. Ah, sim, que foi sobre a crônica. Tá. Tá. Tá bom, tá ótimo. Vamos corrigir, então, que depois a gente faz. E aí, a próxima aula, depois do recreio, a gente corrige o dever de casa. Então, vamos lá. Na número sete, nós teremos que unir, né? As duas orações, fazendo as adaptações necessárias e utilizando a conjunção que nos remete à ideia de contrariedade, de alternância, de explicação e aí por diante. Então, vamos lá. Nosso time jogou bem, nosso time perdeu. Para que eu junte as duas orações e tenha a ideia de contrariedade, de visão oposta, eu posso pôr Nosso time jogou bem, vírgula, mas perdeu ou porém perdeu, tá? Vou botar no chat, que algumas pessoas podem não ter conseguido. Então, página noventa e oito, número sete. Tá? Oi? É um exemplo, eu sei, meu amor. Então, vamos lá. Faça o trabalho bem feito, você terá de refazer o trabalho. Para indicar ideia de alternância, vocês podem utilizar ou, hora, quer, tá? Mas aí ficaria melhor o ou. Então, faça o trabalho bem feito ou você terá de refazer o trabalho ou então refazê-lo, tá? Fica mais culto, ok? Então, eu vou colocar aqui. Faça o trabalho bem feito, vírgula, ou você terá de refazê-lo. Eu vou botar na linguagem culta, mas quem colocou refazer o trabalho não está errado, ok? Pode deixar. Refazê-lo, tá? Aí, letra B. Não vou entrar na piscina, a água da piscina está fria. Então, eu vou explicar. Uma oração coordenada, eu posso utilizar o pois, que vai se encaixar muito bem. Então, não vou entrar na piscina, vírgula, pois a água está fria. Então, eu vou entrar na piscina. Minha unha está grande, está batendo na... Vírgula. Pois a água. Quem está fria? Letra C. Pedro não tomou água, Pedro não tomou suco. Relação de adição, eu posso utilizar o E, o NEM, MAS também, MAS também, junto, me dá a ideia de adição, tá bom? Então, eu posso pôr Pedro não tomou água, nem suco, ou Pedro não tomou água, E, o suco. E assim vai, tá bom? Desde que me dê a ideia de adição, tá bom? Mas aí, na linguagem culta, fica melhor o NEM, tá? Pedro não tomou água, nem suco. Não precisa repetir o verbo novamente, porque é a mesma ação, o verbo tomar. Hã? Oi? Não, vírgula não. Nessa aditiva, utilizando o NEM, não, tá? Oi? Pode. Cadê Ana Clara? Ela não voltou ainda, então não pode. Tem que esperar. Vem ela aqui. Anda logo que, Ana, que é o banheiro. você veio devagarzinho. Vai, Ana. Então, vamos. Letra D. A professora avisou que se atrasaria hoje. Vamos aguardar a professora. Então, repare, mais uma vez, foi utilizado termos repetitivos. Então, não tem essa necessidade. Então, vamos. Relação de conclusão. A professora avisou que se atrasaria hoje, portanto, vamos aguardá-la, tá? Podemos utilizar portanto aí, por isso também posso, logo também posso, tá bom? Então, eu vou, eu vou por portanto, tá? A professora avisou que atrasaria hoje. Oração conclusiva também é aquela que precisa ter a vírgula, tá? Portanto, vamos aguardá-la. Letra D já está no chat. Letra E, eles viajaram para o interior, eles voltarão antes do início das aulas. então, relação de contrariedade, tá? Podemos utilizar o mas, o porém, tá bom? Eles viajaram para o interior, porém, voltarão antes do início das aulas. Hã? Logo? Não, porque dá a ideia de conclusão. Vai ter que pegar só a conjunção que me dá a ideia oposta, ideia contrária. porque, olha só, eles viajarão para o interior, eles voltarão antes do início das aulas. Mesmo eles tendo viajado, eles vão voltar para as aulas. Entendeu? Então, eles viajaram, mas eles voltam. Então, é relação contrária, tá? Ok? Então, vamos lá. eles viajaram para o interior, porém, voltarão antes do início das aulas. Pronto. Ok. Pessoal, como todo mundo sabe, o nosso primeiro bimestre já está no fim, né? E a gente precisa terminar o nosso módulo. Então, nós temos... Oi? Tá, mas primeiro vamos lá na 40, aí? É o que você falou, né? Então, nós precisamos sanar algumas páginas, tá? Fazer algumas páginas, porque o livro tem que estar todo completinho, tá bom? Então, peço a gentileza que vocês abram seus livros na página 46. Página 46. 40. tá? E eu tô repetindo igual uma maluca. Página 46. Trata-se de um texto chamado Crônica, faz parte do mundo da Crônica, né? Pois aborda tema atual, tem uma linguagem de fácil acesso, poucos personagens, um curto espaço de tempo, são características da Crônica. Então, eu peço a gentileza que vocês leiam a página 46 e 47 e façam até a página 50. Agora, pessoal de casa, nós estamos com um grande problema, porque tudo que eu pergunto, vocês não me respondem nada. participação não é só pôr o seu nomezinho aqui ou o seu desenho que vocês estarão participando da aula, não é isso. Vocês precisam, de fato, participar da aula, responder as questões, fazer a atividade. A única coisa que está diferente, pessoal, é o ambiente, mas nós estamos em período de aula e vocês precisam participar, tá? Então, peço a gentileza que vocês leiam e façam 48 a 50, tá bom? 9 e 45, tem 15 minutos para fazer, ou seja, só vai para o recreio quem me mostrar feito. Aliás, só vai para o recreio, não, né? Só vai sair sem ser penalizado de alguma maneira, já que vocês estão em casa, se me mostrar feito. e o pessoal daqui só vai para o recreio se me mostrar feito. Tem que ser assim, porque senão vocês não fazem. Então, vamos lá. Vitor Costa, você voltou, página 48 a 50 para fazer. Tem que fazer antes do recreio, tá bom? E aí 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 Obrigado.